Música Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. De cada 100 pessoas, 38 disseram ter ingerido bebidas alcoólicas, 18 fumaram cigarro e 2 fumaram maconha. Uma pessoa em cada mil declarou ter fumado crack. 4 pessoas em 100 mil morreram por conta de drogas. 90% dessas mortes foram causadas pela bebida. Mesmo não sendo a droga mais usada, nem a que mais mata, nos últimos meses o crack está em evidência. O crack, que chegou nas periferias de São Paulo nos anos 90, nos últimos anos se espalhou por todo o Brasil. Vários setores da sociedade estão se mobilizando para cobrar soluções do governo. Internação compulsória de usuários e o aumento de verbas para comunidades terapêuticas são as propostas que ganham mais destaque nos jornais e televisões. Essa não é a melhor solução. A internação e isolamento quebram os laços sociais e dificultam ainda mais a recuperação dos usuários. Na maioria dos casos, as pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas já passavam por outras dificuldades sociais e psicológicas. Querer cuidar apenas do uso abusivo seria tratar o sintoma, não a causa. Cuidar do equilíbrio dos cidadãos no complexo meio social brasileiro depende de ações articuladas que envolvem poder público, comunidade e o próprio indivíduo. Essa é a estratégia da rede de atenção em saúde mental do Sistema Único de Saúde. Em vez de internação compulsória, quem chega à rede recebe um tratamento multiprofissional individualizado e também participa de atividades para fortalecer os laços sociais e valorizar os direitos civis. Em momentos de crise, uma breve internação em hospitais gerais para desintoxicação pode ser necessária, mas a continuação dos tratamentos é aberta, feita no Centro de Atenção Psicossocial, nos consultórios de rua, nas casas de acolhimento e outras unidades da rede de apoio. Desde os anos 80, a reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo substitui os manicômios, que tiravam a autonomia das pessoas. O tratamento aberto em saúde mental é fruto desse processo. É a resposta da sociedade brasileira aos hospitais psiquiátricos para cuidar com a cidadania e respeito de quem sofre com transtornos mentais, inclusive os causados ou agravados pelas drogas. No tratamento aberto, o paciente é consciente de seu estado e conta com uma rede de apoio onde o convívio com o mundo, antes visto como um problema, passa a ser parte da solução. E é assim que o Sistema Único de Saúde cuida dos cidadãos que enfrentam problemas com drogas. O SUS é referência mundial em políticas públicas de saúde. Uma rede de ações e serviços integrados que atende a todos, desde educação e prevenção até os transplantes e tratamentos mais complexos. O controle desse sistema é feito por usuários, trabalhadores e gestores através dos conselhos de saúde. Democracia é um dos principais pilares do SUS. O sistema é uma das maiores conquistas dos movimentos sociais. Após o fim da ditadura militar no país nos anos 80, a sociedade conseguiu definir na Constituição Federal que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, não uma mercadoria. Só que nesses 20 anos de existência, o SUS nunca chegou a funcionar como deveria. Uma das razões é que os poderes executivos e legislativos flexibilizam cada vez mais as leis que deveriam dar suporte ao SUS, por exemplo, não fixando o percentual do orçamento da União que deve ser investido na saúde. Grupos privados fazem pressão para permitir que a saúde pública seja ainda mais precarizada. A possibilidade da internação compulsória em comunidades terapêuticas particulares em resposta ao problema do crack é mais uma ameaça a essa construção democrática. Em vez de fortalecer os cidadãos e o sistema público de saúde, ela destina dinheiro público para estruturas que privam os cidadãos de seus direitos sem discutir as principais causas dos desequilíbrios da nossa sociedade, como a desigualdade social e a concentração de renda. Hoje, vários setores da sociedade estão se unindo novamente em defesa de uma das maiores conquistas sociais, o Sistema Único de Saúde. Com a participação de todos, os conselhos às unidades básicas de saúde são os espaços ideais para debater todos os problemas de saúde, incluindo o crack e outras drogas. Informe-se. Participe. Participe. O Brasil inteiro está preocupado com o problema do crack. Ele vem sendo chamado de epidemia pela mídia, políticos e até profissionais da saúde. Na medicina, a palavra epidemia é usada quando uma doença se espalha rapidamente. Hoje em dia, obesidade, anorexia e depressão também são tratadas como epidemias. São doenças causadas por um estilo de vida, mas a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com a venda de remédios que não solucionam o problema. Ao acreditarmos numa epidemia de crack, podemos acabar aceitando ações pretensamente emergenciais que, no fundo, atendem a interesses específicos, como a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas. Sem falar de que o barulho em torno do crack esconde que o álcool e o cigarro causam dez vezes mais mortes do que todas as outras drogas juntas. Ao contrário do que é dito, o uso do crack pode ser controlado e abandonado se dermos mais valor ao ser humano que passa por essa situação. As ditas crackolândias estão onde há décadas pessoas vivem nas ruas, em meio à fumaça, usinas e indiferença. As equipes de saúde, assistência social e direitos humanos alertam para esse problema há muito tempo. Os centros de atenção psicossocial especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas já acumulam dez anos de experiência. É um trabalho multidisciplinar, lento e persistente, que dá resultados, apesar do preconceito e da falta crônica de recursos do Sistema Único de Saúde. Junto com as equipes de redução de danos, as casas de acolhimento temporário e as equipes dos consultórios de rua, os CAPs AD ajudam muita gente a recuperar autoestima, recriar laços sociais e encontrar saídas dignas para continuar a vida. Só que a rede pública de atenção psicossocial ainda é muito pequena. Em vez de fortalecer essa rede e propor um debate sério, jornais e TVs, patrocinados pela indústria farmacêutica e grupos religiosos, reforçam a ideia de que só a internação resolve. Em dezembro de 2011, participantes da 14ª Conferência Nacional de Saúde rejeitaram a proposta da internação compulsória em comunidades terapêuticas como forma de tratar os usuários de drogas. Mesmo assim, ela consta no Plano Nacional de Combate ao Crack do governo federal. Ainda que o plano preveja o fortalecimento da rede pública de atenção psicossocial, entidades privadas em todo o país também serão beneficiadas. Contrariando o plano que prega ações integradas e pacíficas, Rio de Janeiro e São Paulo já estão internando usuários e fazem verdadeiras faxinas em zonas cobiçadas pela especulação imobiliária. A violência dessas ações desestrutura ainda mais a vida de quem está nas ruas e desmoraliza o trabalho da rede de atenção, especialmente dos consultórios de rua. Criados para interagir, informar e tratar os usuários que não confiam ou não conseguem buscar ajuda, na lógica da repressão, os consultórios de rua podem acabar servindo apenas para legalizar as internações compulsórias que precisam da autorização de um médico. Mesmo com as inúmeras denúncias de maus tratos e violações de direitos humanos, o governo federal está financiando comunidades terapêuticas. Inspeções do Conselho Federal de Psicologia nessas entidades mostram várias irregularidades, da falta de processos terapêuticos ao desrespeito às orientações sexuais e religiosas. Ainda que as comunidades funcionassem, a internação compulsória é uma medida extrema. Registros dos CAPs mostram que a minoria dos casos requer esse tipo de tratamento e, quando ela é necessária, pode ser feita nos hospitais e prontos socorros públicos. De 7 a 15 dias bastam para a desintoxicação da maioria dos usuários, que podem, então, continuar o tratamento na rede aberta, enfrentando com a ajuda multiprofissional os desafios do convívio e da construção da vida. Informe-se. Conheça a Frente Nacional de Entidades pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Divulgue essa ideia. Participe. O Programa Nacional de Combate ao Crack, lançado no fim de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, prevê a internação compulsória de usuários de drogas em clínicas particulares. Jornais e televisões reforçam a ideia de que a internação é a única forma de ajudar pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, especialmente o crack. E não é assim. O filme Bicho de Sete Cabeças já mostrou o que acontece quando se junta manicômios e preconceitos. Aos 16 anos, Austregesi Lucarrano Bueno foi pego fumando um cigarro de maconha e, por isso, passou quatro anos tomando eletrochoques, remédios e muita paulada. As comunidades terapêuticas são a volta dos manicômios, um imenso retrocesso na reforma psiquiátrica brasileira. Desde os anos 90, os hospitais psiquiátricos estão sendo substituídos por uma rede de serviços públicos, onde o foco é um tratamento aberto e digno. Cada paciente tem um plano terapêutico individual com uma abordagem multidisciplinar que fortalece a confiança e a consciência do indivíduo e de sua família sobre a própria condição. Atividades produtivas, socializadoras e pedagógicas são parte de um jeito de cuidar que tem trazido de volta ao convívio muitas pessoas que ficaram isoladas por anos, abandonadas em locais que não passavam de um depósito insalubre de gente. O conceito de loucura e as formas de tratá-la vem mudando conforme a época e a cultura. Na Grécia Antiga, loucos eram considerados enviados dos deuses, enquanto na Idade Média eram queimados como mensageiros do demônio. No século XVIII, a psiquiatria se afirma na Europa como a ciência que prende, classifica e estuda essas pessoas, declaradas incapazes de cuidar de si e de viver em sociedade. Só a partir de 1940 é que o italiano Franco Basaglia e a brasileira Nisi da Silveira começam a tratar dos loucos com arte e afeto. Vários movimentos médicos e sociais passam a reconhecer que o estresse e as frustrações da vida em sociedade são fatores que ajudam a desencadear as ditas loucuras. Com o fim da ditadura militar no Brasil, os movimentos democráticos conquistam a implantação do Sistema Único de Saúde. Hoje, uma referência mundial em saúde pública. Só então, as pessoas com transtornos mentais começam a ser tratadas como cidadãs. A ideia de que o Brasil vive uma epidemia de crack só interessa a quem lucra com os sistemas destinados a isolar doentes e vender remédios. Por pior que seja, o crack é só mais um entre tantas outras drogas no universo em que o álcool e o cigarro são as que mais matam. Desde 2002, o Centro de Atenção Psicossocial do SUS atendem e acompanham pessoas que sofrem com o uso problemático de drogas. A rede cresce lentamente e inclui casas de acolhimento transitório, equipes de redução de danos, hospitais gerais e prontos-socorros. Ultimamente, os consultórios de rua estão se disseminando. A rede integra ainda os postos de saúde e a rede pública de ambulâncias. Para funcionar bem, a rede pública de atenção psicossocial precisaria ter muito mais postos de atendimento e pessoas capacitadas. Essas melhorias estão previstas no Plano Nacional de Combate ao Crack. Mas o plano prevê também a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas e isso significa muito mais do que uma ameaça à dignidade dos usuários. É também uma forma de privatização da saúde pública, pois investe dinheiro dos contribuintes em entidades sem transparência que lucram com a permanência dos usuários, não com sua recuperação. Informação, mobilização cidadã e pressão pública sobre governantes e mídia podem mudar esse quadro. Conheça o relatório do Conselho Federal de Psicologia e veja as irregularidades encontradas nas comunidades terapêuticas em todo o país. O Observatório de Saúde Mental também investiga casos de abusos e informa sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. O Brasil precisa de justiça social, não de novos manicômios. O Brasil precisa de justiça social, não de novos. Boca seca, pulso acelerado, náuseas, dor de cabeça, tontura, visão embaçada. Milhões de pessoas estão sob efeitos de drogas no Brasil, até as crianças. Um drama que ameaça o futuro do país. Cada vez mais, crianças são rotuladas de hiperativas ou de sofrerem de déficit de atenção. Em vez de analisarmos o contexto da vida e da educação que damos às crianças, a medicalização tem sido a opção mais cômoda. As vendas de remédios que prometem curar esses problemas cresceram 16 vezes entre 2000 e 2008 no Brasil. Quando classificamos essas crianças como doentes, corremos o risco de projetar nelas nossas próprias carências. Muitos dos profissionais que lidam com as crianças e as próprias famílias também sofrem de estafa, depressão, ansiedade ou síndrome de pânico. A venda de remédios para esses males aumenta cerca de 40% desde 2005. Drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para trabalhar, drogas para estudar. Não nos damos conta de nossos próprios vícios nem do crescente processo de medicalização em que vivemos. Muitas vezes continuamos nos drogando sem encarar as causas dos problemas. Quando falamos em drogas, a grande maioria pensa em crack ou maconha. Muitos até se lembram que o álcool e o cigarro são as drogas que mais matam, mas poucos pensam nos hábitos viciosos aos quais nos acostumamos, em especial nas grandes cidades. Ao enfrentarmos um problema social, como o fenômeno do uso do crack, por exemplo, somos induzidos a aceitar a ideia de que a droga é o X do problema e que só a internação resolve. Como se uma substância fosse a única responsável pela degradação social em que vivemos. Mas afinal, o que são drogas? A palavra droga provavelmente começou a ser usada na Holanda no século XV. Se referia aos produtos trazidos de longe, em especial aos temperos, como o cravo, canela, as pimentas e outras especiarias usadas para preservar a comida e dar sabor à vida. Além de temperar, muitas dessas chamadas drogas já eram usadas há milênios para curar, estimular, acalmar, mas também para alterar a consciência e buscar outras formas de conexões espirituais. O apetite dos europeus por estes produtos alimentou disputas entre reis e comerciantes pela descoberta e controle de novas rotas comerciais. Isso levou à colonização de vastos territórios e à massificação do tráfico de seres humanos como escravos. Com os lucros desses comércios, além de madeira, ouro, prata e os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, nasceu um novo estilo de vida baseado na cidade e no consumo. Isso causou mudanças que influenciam praticamente o planeta inteiro até hoje. Entre os frutos dessas mudanças, piorada pela destruição ambiental, o recente aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros problemas mentais nos mostram que precisamos repensar esse modelo. A pressão para que nos moldemos a um padrão único de comportamento chega desde a infância de várias maneiras a várias gerações. As dificuldades em lidar com essas tensões, ao mesmo tempo em que somos levados a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento de nosso planeta e seus habitantes. As indústrias, em especial a farmacêutica, bancam grande parte dos trabalhos científicos e tentam nos convencer que essas angústias podem ser medicadas. Seres humanos não são máquinas. E uma sociedade doente não pode continuar classificando e medicando alguns, enquanto nega direitos fundamentais a uma imensa maioria que não se encaixam num mundo idealizado da propaganda. Nós e nossas crianças precisamos de afeto, dedicação e de um sistema de educação centrado no respeito e solidariedade. Entender e repensar nossas cidades, nossas escolas, nossas economias é fundamental. Se informe e participe do debate sobre medicalização. Srtason. Srtason. вигado.com Legenda Adriana Zanotto USB Eu quero começar pela formação de ser humano. Desde os três anos que eu não voltei em casa mais nunca. Eu tenho problema de depressão desde a infância, nunca foi tratado. Eu não tive nenhuma infância, minha infância passou tão rápido, pareceu com um desenho alinhado. Eu estava com 15 anos, então eu peguei e saí da casa do meu pai. Aos oito anos de idade, comecei a fumar maconha, comecei a fumar crack, comecei a vender, desandei. Eu estava brigado com a minha família, comecei a me alcoolizar, mas eu estava usando. Eu recolhi três anos, cheguei a pedido de edição do emprego. Eu usava todo estudo em casa, quando eu comecei a usar o crack, eu só sentia prazer e fumar crack. Aí fazemos uma pergunta a nós mesmos. O que leva uma criança de 10, 11, 12, 13 anos, chegar ao ponto de sair de casa pra morar na rua. Antes de ser um drogado, eu como os meus amigos já passando em várias situações. Por exploração. Governo que não deu muita atenção pra gente, não deu aquela educação. Eu ficava assim, toda chuja, todo mundo já falava assim. Aí essa menina é da rua, fica só na rua aí fumando pedra, passa assim nem olhando pra gente. Todo lugar que eu chegava, o povo chefeava assim, pega ladrão, pega ladrão. Todo lugar que eu chegava, o povo pensava que ia roubar. Aí a sociedade já é assustada. Então, do jeito que a mídia, ela publica só cena de terror. A sociedade vai querer uma resposta, mas a resposta era tirar aquele sujeito da visão dos dois. Batendo os caras, espancar, isso aí não vai resolver. Desde que eu nasci, existe tudo isso aí. Entendeu? Violência pra cima, igual a polícia vem agindo aí. Isso aqui não é trabalho de polícia, mano. O cara é dependente, o cara é um ambiente. E às vezes a gente adoece mais o cara quando se trata aí dessa forma. Quando um cidadão se torna como uma viciada, não é só ele que tá no jogo. É a família inteira. Antes de eu ser usuário, né, eu via pessoas fazendo coisa assim, roubando coisa, né. E eu até criticava, né, isso aí o cara já tem na índole pra roubar, né. Mas aí no fim, quando eu comecei a usar o crack, até eu roubei. Sua consciência sai fora da realidade, né. Mas é muito, é menos de cinco minutos. Então assim, não é um prazer, eu acho que é só a agonia, né. Uma coisa tão rápida. Como você vê, você já passou um ano na rua. Ali, você vai ficar naquela ilusão até te dar um estralo na consciência. Porque mesmo o drogado que tá lá, virando as noites e dias, tem horas que ele dá um estralo na mente, os piques de consciência assim, e fala, pô, o que eu tô fazendo com a minha vida? Isso aí vai mudar, vai mudar, vai mudar. Com óculos, com óculos, com óculos, com óculos, com óculos. Futura, casa, casa, casa. Trazemos pra ter a família, fazer um trabalho deles de aproximação com a família. Amanhã é domingo, né, vamos lá com minha mãe, fuma aqui, vou ver minha família. Todo final de semana eu vou lá em casa. Eu acho que eu dormi e sonhei que eu estava indo em direção a uma estrada Estava a morte ali, com a mão estendida Tive que ir até a morte para encontrar a vida Eu acordei e fui direto para casa Minha mãe já estava daquele jeito, apavorada Ela falou que nós viemos para o CAP e eles me deram o endereço do hospital público Eu tive que ser interna por alguns 20 dias Eu não fui atrás de ajuda, eu não tive força Ajuda que eu venho atrás de mim, entendeu? O Redução de Danos, ele fazia as abordagens na rodoviária do plano piloto E oferecia o cachorro para fumar a pedra E fazendo a propaganda, fume a maconha e deixe o crack Depois da maconha, fume o cigarro e deixe a maconha E depois o cara acaba deixando o cigarro, porque o cigarro mata e não dá lombra O que deu para mim, e eu já estou há 3 anos livre, foi o tratamento do CAP É o que funcionou, o resto tudo foi amenização, vamos dizer As pessoas diziam, diminui, pô, exite a amizade Tu um dia vai sair dessa, mas para tu sair tu tem que criar e fazer estratégia As pessoas querem achar uma fórmula mágica para o dependente químico Envolve questões de educação pública, né? O que está em jogo é a subjetividade do indivíduo, né? Para, às vezes, tem sede de existir Mas eu estou aí, agora eu estou forte Mas já é diferente É um processo, um dia de cada vez Um dia de cada vez, um dia de cada vez Um dia de cada vez Abandonadas Assim são as regiões centrais das grandes cidades onde aparecem as Cracolândias Certo? Não necessariamente O que faz as cidades brasileiras apodrecerem é um processo mais complexo Que mistura interesses econômicos e conflitos sociais Vamos entender como isso acontece Uma cidade surge de diferentes maneiras Por avanços tecnológicos, planos arquitetônicos e as necessidades de trocas e saberes Com diálogos e conflitos, é uma construção coletiva Com o tempo, essas cidades crescem e seus centros ficam cada vez mais saturados Gerando conflitos Fazendo com que alguns saiam a subúrbios, favelas e outros a bairros de luxo A cidade segue pulsando e crescendo tanto quanto seus problemas Antes do espaço mais importante da cidade O centro perde seu status Recebendo menos investimentos e atenção do poder público Prédios históricos, monumentos e espaços relevantes da memória ficam abandonados Mas ele continua vivo, frequentado e habitado por muita gente Comerciantes, ambulantes, famílias, inquilinos, moradores de rua E também iniciativas, centros culturais, feiras, cortiços, escritórios, ocupações urbanas, escolas e pequenas empresas Com o tempo, o centro volta a despertar o interesse do setor imobiliário Por diferentes motivos, percebe-se que mesmo degradada Esta localidade tem infraestrutura urbana É atendida por diferentes serviços E principalmente, é muito bem localizada Começa um processo de especulação imobiliária Diálogos, licitações, reuniões feitas por governantes Desenvolvendo empreiteiras, gestores e investidores Criando um projeto de bairro novo A população local é desconsiderada Não sendo sequer chamada a participar da sua elaboração O centro ganha o nome de Cracolândia Urbanistas, sociólogos, antropólogos Criticam bastante o uso deste termo Pois avaliam que Cracolândia não é um local ou um bairro Mas um rótulo pejorativo dado a um grupo de pessoas Um novo bairro começa a ser divulgado Como a solução de todos os problemas urbanos Dizem que ele vai revitalizar Trazer vida a essa parte da cidade Inicia-se um processo de expulsão da população local Violando seus direitos humanos Diferentes estratégias são usadas Tanto pacíficas e institucionais Como brutas e ilegais Portas se fecham Pessoas perdem suas moradas Empregos e fontes de renda Sem receber nenhuma alternativa satisfatória Simultaneamente Construtoras começam o processo de derrubada dos prédios E construção de estabelecimentos de luxo Atraindo novos moradores ao antigo centro histórico Agora de cara, corpo e alma nova Sendo uma vaga lembrança do que já foi Este projeto que promete trazer paz, conforto, progresso e prosperidade Acaba produzindo mais e mais conflitos Inclusive no próprio centro reformado Situações semelhantes a essa Tem ocorrido em todo o mundo E vem sendo chamadas de gentrificação Um aportuguesamento do termo gentrification Que poderia ser traduzido como enobrecimento urbano Gentrificação vem de gentry Do inglês pequena nobreza Gentrificação nem de longe acaba com a violência da cidade Ao contrário, transfere, espalha e aumenta os conflitos urbanos Ironicamente, acaba criando novas cracolândias Ela ataca diretamente os mais pobres Que são desalojados e marginalizados Mas viola direitos de todos os cidadãos e cidadãs Com a elitização e privatização de bens públicos É uma reforma meramente plástica e de curta duração Historicamente, movimentos sociais têm mostrado opções Mais justas e eficientes para os dilemas urbanos Partem do princípio de que a participação popular É fundamental para uma gestão democrática da cidade Todos devem participar da criação e controle dos planos diretores E fortalecer espaços como os orçamentos participativos Assim como conselhos de bairro intermunicipais e intersetoriais Isto está previsto em lei O Estatuto da Cidade é uma conquista da população Transformá-la em realidade depende da nossa participação Assim poderemos conquistar o pleno direito à cidade Ou seja, o poder de decidirmos, gerirmos e mudarmos a cidade Mais de acordo com o desejo de nossos corações Fazendo a cidade, refazemos a nós mesmos Para sermos felizes, buscar a felicidade em nossa cidade é fundamental Tchau! 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 Tchau!